Questão de prova envolvendo equação manométrica, equação da continuidade e equação da energia. Dado o trecho de uma instalação hidráulica, calcule através da equação manométrica a pressão no ponto 1, a pressão na saída da bomba, a pressão na entrada da bomba, a carga manométrica da bomba, a vazão do escoamento d'água no conduto e a perda de carga entre a seção que engloba o ponto 1 e a seção que engloba o ponto E, que representa a entrada da bomba. Dados, peso específico d'água, 9.800 Nm³, viscosidade cinemática d'água 10⁻⁶ m² por segundo, peso específico do fluido manométrico igual a 128.348 Nm³, pressão em 2, 30.000 Pa, área da seção 1, 10⁻² m², área da seção 2, 6⁻⁻³ m², aceleração da gravidade igual a 9,8 m², perda de carga de 2AE igual a 1,758 m, PM, pressão manométrica igual a 132 mais A vezes 10 kPa, potência útil da bomba igual a 529 mais A vezes 10 watts, onde A é o seu último número do RA. vou apresentar a solução para o final 3. Portanto, a pressão manométrica vai ser igual a 162.000 Pa, e a potência útil, no caso, seria 559 watts. Vou iniciar aplicando a equação manométrica de 1 para 2 com origem em 1. A partir daí, eu me pergunto, qual a pressão que atua no ponto 1? P1. Vou descer esta coluna, então estaria somando γ vezes essa altura, só que eu vou subir a mesma altura, o que significa que eu vou subtraí-la, então uma anula a outra. vou descer 0,93 do gama da água, então mais 0,93 vezes o gama da água, vou descer esta coluna do fluido manométrico, mas subo a mesma coluna, então uma anula a outra, vou subir 0,93 vezes o peso específico do fluido manométrico, então quando eu subo é negativo, então menos 0,93 vezes o gama M, e chego no ponto 2, então igualo com a pressão que atua no ponto 2, P2. Ora, nós conhecemos o peso específico da água, conhecemos o peso específico do fluido manométrico e conhecemos P2, então podemos facilmente determinar P1. Então nós temos que P1 seria igual mais 0,93 vezes 9.800, que é o peso específico da água, menos 0,93 vezes 128.348, que é o peso específico do fluido manométrico, igual a 30.000, que foi a pressão dada na seção 2. Uma equação com uma única incógnita, então vamos acabar determinando a pressão na seção 1, que vai nos dar igual a 140.249,64 N por metro quadrado, ou o Pascal. Com isso, achamos a pressão na seção 1, aplicando a equação manométrica. Espero que tenha dado para recordar. Uma origem, marco a pressão na origem, quando eu desço eu somo, quando eu subo eu subtraio, e quando eu vou na horizontal eu simplesmente anulo. E a expressão eu igualo no final com a pressão do ponto que não foi adotado como origem. Agora nós vamos aplicar a equação da energia de 2 a E com o plano horizontal de referência adotado no eixo. Então nós adotamos o PHR aqui no eixo. Então nós vamos ficar com carga total em 2 igual a carga total em E mais a perda de 2 a E. Ou seja, carga potencial de posição em 2 mais carga de pressão em 2 mais carga cinética em 2 igual a carga potencial em E mais a carga de pressão em E mais a carga cinética em E mais a perda de 2 a E. Ora, o Z2 e o Z são 0. Por quê? Porque pertencem ao plano horizontal de referência. A pressão em 2 foi dada a 30 mil. O peso específico do fundo que está escoando é 9.800. O Z2 é 0. A pressão P é o que eu quero achar. Só que a velocidade em 2 e a velocidade em E são iguais. Por quê? Porque eu tenho a mesma área. Nós sabemos que a vazão é velocidade média vezes a área. Se a vazão é constante e a área é constante, logicamente as velocidades vão ser constantes. Então eu terei V2 se anulando com a velocidade em E. A partir daí eu caio numa equação com uma única encorga também, que seria a pressão P, já que nós conhecemos a perda de carga de 2 a E, que foi dada 1,758 metros. A partir daí tiramos a pressão da entrada da bomba igual a 12.771,6 N por metro quadrado ou pascal. Agora nós vamos fazer a equação manométrica do centro do manômetro até a seção S. Lembrando que a pressão manométrica é a pressão que entra menos a pressão externa. A pressão manométrica é sinônimo de pressão na escala efetiva. Então a pressão externa, sendo a pressão atmosférica, ela vale zero. Portanto, a pressão que eu estou lendo aqui seria a pressão do ar que eu tenho aqui dentro. Lembrem, faça uma analogia você calibrando o pneu do seu carro, da sua moto, da sua bicicleta. A partir daí nós vamos ter que pegando a origem A, eu tenho a pressão do ar. Essa pressão do ar é igual em todos os pontos. Novamente, faça a analogia calibrando o pneu. Eu só vou considerar a diferença da pressão do ar se eu tivesse cotas acima de 100 metros, que não é o caso. Vou descer 1.2 de água, então eu vou somar 1.2 vezes 1 g da água e vou chegar em S. Então isso aqui eu vou igualar com a pressão em S. Como conhecemos a pressão do ar, que seria 162 mil, temos uma única incógnita, que seria a pressão em S. Então determinamos a pressão em S igual a 173.760 Nm² ou Pascal. Agora nós vamos aplicar a equação da energia da entrada até a saída da bomba. Lembrando que entre a entrada e a saída da bomba eu não considero as perdas na equação da energia porque elas já são consideradas no rendimento da própria bomba. Então eu não iria considerar essa equação porque aí estaríamos considerando duas vezes. Então nós vamos ter que a carga total em E mais a carga manométrica da bomba seria a carga total em S. Ou seja, a carga potencial de posição em E mais a carga de pressão em E mais a carga de velocidade em E, ou seja, a carga cinética em E, mais a carga manométrica da bomba igual a carga potencial de posição em S mais a carga de pressão em S mais a carga cinética em S. Lembrem, a perda não considerada porque já está no rendimento da bomba. Ora, Z e ZS zero. Pressão na entrada da bomba nós achamos 12.771,6 sobre 9.800. Velocidade da entrada sobre 2G mais a carga manométrica ZS zero mais a pressão em S nós acabamos de achar 173.760 sobre 9.800 mais Vs ao quadrado sobre 2G. Só que aqui novamente a bomba não vai fabricar fluido. Como a área é constante as velocidades vão ser constantes. Então eu vou ter que ver vai cancelar com Vs. Temos uma única equação com uma única incógnita. Então nós vamos achar a carga manométrica da bomba aproximadamente igual a 16.43 metros. Então novamente resolvemos aplicando a equação de energia só que aqui o detalhe é que a entrada e a saída da máquina não considera as perdas porque elas já são consideradas no rendimento da máquina. Agora nós vamos lembrar o conceito de potência útil ou potência que a bomba fornece ao fluido ou a própria potência do fluido. Essa potência útil seria o peso específico do fluido que passa pela máquina vezes a vazão do fluido que passa pela máquina no caso a bomba vezes a carga manométrica da bomba. Ora, nós temos a potência útil que para o final 3 era 559 igual ao gama nós temos 9.800 e a carga manométrica nós acabamos de achar 16.43. Então novamente uma equação com uma única incógnita. Então daqui nós vamos poder achar a vazão de escoamento. Essa vazão de escoamento vai nos dar aproximadamente 3.47 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo ou se eu quisesse 3.47 litros por segundo. lembrando que o metro cúbico tem mil litros. A partir daí para encerrar o exercício nós vamos aplicar a equação da energia de 1 a E com o plano horizontal de referência também adotado no eixo do conduto. Então nós temos que a carga total em 1 seria igual a carga total em E mais a perda de 1 a E que seria a nossa pergunta a nossa última pergunta desse problema. Carga potencial de posição em 1 mais a carga de pressão em 1 mais a carga cinética em 1 igual a carga potencial de posição em E mais a carga de pressão em E mais a carga cinética em E mais a perda de 1 até E. Ora Z1 é 0 Z2 é 0 só que aqui eu tenho velocidades diferentes por quê? Porque as áreas são diferentes a vazão é a mesma mas as áreas sendo diferentes eu teria que ver velocidade diferente então a velocidade em 1 seria a vazão dividido pela área a 1 vazão que nós achamos 3,47 10 a menos 3 dividido pela área a 1 10 a menos 2 que vai nos dar uma velocidade média igual a 0,347 metros por segundo. De maneira análoga achamos a velocidade da seção 2 vazão sobre a área 2 3,47 10 a menos 3 dividido por 6 10 a menos 3 a que vai nos dar uma velocidade média de 0,578 metros por segundo. Substituindo os valores nós teríamos Z10 mais P1 que nós achamos 140.249.64 dividido por 9.800 mais a velocidade em 1 que nós achamos 0,347 ao quadrado sobre 2 vezes 9,8 adotamos a aceleração da gravidade igual a 9,8 igual Z E0 mais a pressão E que nós achamos também 12.771.6 sobre 9.800 mais a velocidade média 0,578 ao quadrado sobre 2 vezes 9,8 mais a perda de 1AE que é a nossa em cópia uma equação só com esta em cópia então aqui nós achamos a perda de carga de 1AE aproximadamente igual 13 metros é isso aí moçada eu espero que esse material lhe ajude a estudar qualquer dúvida entre contato no raimundo.ignacio arroba escoladavida.eng.br e se esse material lhe foi útil não esqueça de clicar lá no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu resolve dessa maneira você me ajuda a dar continuidade a esse projeto bons estudos e se inscrever